Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o Professor Sido e este é o canal Sido Assis. Quero dar as boas-vindas, desejar um ótimo domingo para todos, todas, todas aqui. E hoje, domingo, dia 12 de novembro, um domingo muito quente, mas muito quente mesmo. Imagina aqui na minha região, na minha região de Mato Grosso, estamos sofrendo com temperaturas altíssimas, exageradas, infelizmente, devido a essa onda de calor que nós estamos enfrentando aqui no nosso país. Eu vou começar, então, o Notícias de Domingo, já dando uma notícia boa. Os brasileiros que eram tão aguardados, a saída, a liberação dos brasileiros lá da faixa de Gaza, enfim, hoje isso aconteceu. Então, é a notícia que eu vou trazer aqui para vocês. Brasileiros deixam Gaza e chegam ao Egito. O voo para o Brasil deve acontecer na segunda. O grupo vai se deslocar, neste domingo, para o Cairo, onde ficará até amanhã de segunda para embarque em voo para o Brasil. Quando o pouso acontecer no Brasil, o total de repatriados chegará a 1.477 pessoas. Isso é o total, né? O total dos repatriados. Após várias tentativas frustradas para deixar a faixa de Gaza, 32 brasileiros e familiares chegaram ao Egito na manhã deste domingo, informou o Itamaraty. Segundo o órgão, o voo para o Brasil deve acontecer na manhã de segunda-feira, dia 13. O grupo de 32 brasileiros e familiares já se encontra em território egípcio, onde foi recebido por equipe da Embaixada do Brasil no Cairo, responsável pela etapa final da operação de repatriação, afirmou o órgão. Então, está aqui. Essa é uma notícia muito importante, né? A previsão é de que esse trajeto seja concluído por volta das 20 horas no horário local, 15 horas de Brasília. Eles ficarão na capital egípcia até amanhã de segunda, no horário local para o voo de retorno ao Brasil na aeronave presidencial VC-2 Embraer 190. Quando este grupo chegar ao Brasil, o total de repatriados, então, chegará a 1.477 pessoas, além de 53 animais domésticos, né? Eu tenho um vídeo aqui, vou tentar aqui reproduzir esse vídeo, sobre esses brasileiros, né? Que... Algumas falas aqui importantes, tá? Bom dia, de novo. Vamos entrar hoje, travessia fronteira. Espero que hoje dê acerto. O grupo do Canhones, todos já estão no ônibus. Então, eu acredito, onde vai dar certo, grande chance, aquele vez foi fechada, mas isso, às vezes, grande chance que a gente saia. Bom dia, gente. Olá, bom dia, gente. A gente chegou aqui, na fronteira, lá do Palestino. Espero que a gente, daqui a pouco, irem para o lado do Egito. Reza pra nós, bom dia, Brasil. Bom, gente, eu não vou passar todo o vídeo, até, por uma questão de direitos autorais e tal, né? A gente pode até correr risco devido a isso, mas, como vocês veem, a animação aqui, a alegria, né? No fato de conseguirem ganhar essa liberdade, isso é muito importante, né? E aí, então, nós temos aqui algumas informações, também, outras informações que eu quero passar pra vocês a respeito, sobre, no caso, o Brasil conseguir, né? Então, que esses brasileiros consigam, então, se libertar, né? Isso é uma liberdade? Pode dizer que sim, né? Então, tem essa notícia aqui. Lula comemora a saída de brasileiros da faixa de Gaza. Virão em segurança para o Brasil na operação voltando em paz, né? Então, o grande esforço, né? Do presidente Lula, tá? Para poder repatriar esses brasileiros, desde o começo, vocês sabem muito bem, eu acho que é indiscutível isso, né? O esforço do presidente Lula, né? Do Brasil, tá? Aqui tem o que o Lula postou, né? No X, agora é o X, né? Não é mais o Twitter, né? Os brasileiros já atravessaram a fronteira e se encontram no Egito, de onde virão. em segurança para o Brasil na operação voltando em paz. Importante, né, Lula? Parabéns. É... Eu vou passar uma outra notícia aqui para vocês, que diz respeito do Biden, né? Biden e Netanyahu são cúmplices nos crimes de guerra, diz analista geopolítico. Olha só. O John Marchheimer afirma que o plano é matar toda a população de Gaza. Olha. Isso é um analista, né? De geopolítica. Aí, diz assim, Israel está empreendendo uma campanha de punição em Gaza. Estão punindo a população civil. Os israelenses estão interessados em causar uma enorme destruição em Gaza. E, no processo, eles vão matar um grande número de civis. Parece-me que, quando você faz isso, você está cometendo crimes de guerra. Já cometeu, né? Já cometeu crimes de guerra aqui. Eu acho que isso é indiscutível, os crimes de guerra. Eu acho engraçado, eu queria até aproveitar aqui, né? Eu tive aqui um comentário, eu fiz uma postagem e eu questionei no vídeo, agora me lembrei, que é um questionamento que eu fiz, que quantos do grupo do Hamas foram mortos até agora. Quantitativamente, quantos que foram mortos até agora. Aí, o objetivo, né, do vídeo até que eu postei, era de levantar uma reflexão, de chamar a atenção de que a gente tem que ver, ou tentar observar, algo a mais que está por trás de tudo isso. Não é apenas atingir o Hamas, né? Não é apenas atingir o Hamas. Isso até porque Israel já vem invadindo, né, colonizando. Isso são vários, vários analistas, não são poucos que falam sobre isso, né? Sobre a colonização da Palestina sendo colonizada por israelitas. Quer dizer, o que é isso? O que significa isso? A gente tem que se perguntar, né? Com esse questionamento que eu comecei a fazer, do porquê que, se você, de repente, está tentando atingir um grupo terrorista como é o Hamas, porquê que você tem que fazer todo esse arsenal de guerra, né, e matar tanta gente, né? Que agora já estamos chegando, o quê? No patamar dos 11 mil mortos. Não é pouca gente, né? Você provoca um extermínio por causa do Hamas, que não é um grupo grande, é um grupo pequeno, né? Aí, às vezes, vem umas pessoas aqui, né, que, às vezes, não entendem nem o questionamento que a gente está fazendo, porque vem uma pessoa aqui e ele até falou assim, que diz que a minha pergunta é idiota. A minha pergunta é idiota, é como se eu estivesse me chamando de idiota, né? Na pergunta que eu comecei a fazer. Eu fiz a pergunta, não é à toa, fiz a pergunta, no sentido de levar uma reflexão. Aí, ele, inclusive, ele estava dizendo para mim que, falando assim que é idiota, porque ele disse que, quando você tem grupos terroristas, ou até crime organizado, qualquer coisa assim, que a polícia vai até lá, né, igual o que ele quis dizer nos morros, né, isso acontece muito, e inocentes morrem, por exemplo. Isso é natural que aconteça. Mais ou menos um pouco isso que ele quis dizer. É engraçado que o dado comparativo dele não chega nem de perto o que está acontecendo lá na Palestina. Não chega nem de perto. Tudo que a gente sabe aqui, apesar que eu tenho críticas contra a polícia, que sobem no morro, que, sabe, tiros que acontecem, inocentes que morrem, né, apesar que acontece isso, e eu não defendo isso, né, de maneira nenhuma. Mas você fazer uma comparação dessa, você está fazendo uma comparação errada. Porque o que está acontecendo lá é muito diferente. Nem isso que acontece aqui nos morros, por exemplo, do Brasil, é comparativo com o que está acontecendo lá. O que eu estou querendo dizer? Lá está acontecendo um verdadeiro extermínio de uma população. Aqui, quando você vê a questão dos morros, você não vê ninguém jogando bomba no morro, matando todo mundo. Ah, tem um grupo de traficantes lá, então agora nós vamos jogar bombas ali, né, e vamos agora acabar com todo mundo, porque lá tem 10 traficantes lá, né, o morro tem 80 mil pessoas que moram no morro, então nós vamos exterminar com as 80 mil pessoas que estão lá no morro, por conta de 10 traficantes que estão ali no morro. Olha que comparação mais absurda do mundo, né? É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Né? Se a pessoa pensa de outra maneira, não tem problema, mas a pessoa está totalmente equivocada. Ela não está conseguindo entender o que está acontecendo. Né? A explicação de toda essa questão de Israel contra a Palestina, com toda certeza, a quantidade de mortos, a destruição da cidade, isso, sabe, onde é que você vai buscar a explicação para isso? Ah, porque o objetivo, né, a finalidade é atingir o Hamas, porque tem um grupo terrorista que tem ali. Gente, com toda essa inteligência que Israel tem, tem muita gente que não sabe, mas Israel possui, em escala mundial, muito mais do que os Estados Unidos, o maior poder, né, de instrumentos e tudo mais, de investigação, e assim por diante, do mundo. A maioria dos países mundiais procuram Israel. E com todo esse poderio que Israel tem, de conseguir, sabe, saber aonde... dizem que os instrumentos, por exemplo, ali de Israel que capta, né, ou que consegue descobrir ou saber até de falas de pessoas ou qualquer coisa assim, vocês querem saber de uma coisa? Dizem que eles têm instrumento lá que você pode estar com o celular desligado, que eles conseguem captar, eles conseguem saber, eles conseguem gravar falas, eles conseguem um monte de coisa. Não é brincadeira, é um poderio que tem ali. Esse poderio não consegue contra o Hamas? Não consegue contra o Hamas? Essa é a questão que fica. Quer dizer, você poderia levar tempo, é igual o que está acontecendo aqui também, o que pode acontecer no nosso país, né, com essa luta contra crime organizado, contra não sei o quê, contra tráfico de drogas, essa coisa toda. Quanto tempo que você vai levar para você poder fazer tudo isso? Leva um tempo enorme, porque tem investigações, tem um monte de coisa que envolve nisso aí. Vai demorar tempo. Mas por que vai demorar esse tempo todo? Porque você não pode atingir os inocentes. Eles não têm culpa. É disso que nós estamos falando. Você não pode atingir os inocentes. Os inocentes não têm que pagar o papo. bom, então no Notícias de Domingo era isso que eu tinha de trazer aqui para vocês. Espero que vocês gostem, continuem, né, aqui gostando do nosso conteúdo e vou aí sempre pedindo inscrições, tá, inscrições, inscrições e o joinha, tá? Um grande abraço, tenham um ótimo domingo. Tchau, tchau, tchau.